De ladrão e covarde. Eu não sou. Sou um criador. Eu criei a franquia dos irmãos Baxter e com o dinheiro ajudei a construir essa escola. Sem mim, nada disso existiria. Francis Dupont tem o direito de ficar calado. Tudo que disser pode será usado contra você no tribunal. Nunca. O poder de um escritor está em suas palavras. Apenas os mansos e os tímidos escolhem o silêncio. Eu sou um homem de honra. Até o final. Era só uma questão de colocar os pingos nos is. Obtivemos essas trocas de mensagens entre você e dona. A dona estava te manipulando, Joan. Ela te levou a fazer o trabalho sujo para continuar de mãos limpas. Não a proteja. Vou garantir a sua sentença reduzida. Agente Smith, o senhor não tem nada a me oferecer. Só um lembrete. Meu pai é embaixador e eu tenho imunidade diplomática. Se sair do país agora, nunca mais poderá voltar. E seus amigos vão levar toda a culpa. Não são meus amigos. Me fala, por que mentiu para o Jughead? Você disse que o Brett tinha imunidade diplomática, mas era Joan. Eu... Eu menti para o Jughead porque eu queria impedir que ele antagonizasse o Brett. Você... Você sabe que foi a ideia do Brett matar o Jughead? Aham. Como conseguiu o broche do Sr. Shipping? E não me fala que vocês tinham um caso. Ninguém acredita mais nessa história. O Sr. Dupont deu para mim. Disse que eu tinha que mentir para o diretor para que a morte do Sr. Shipping fosse considerada suicídio e as pessoas parassem de perguntar. Mas ainda bem que o verdadeiro monstro por trás de tudo isso, o Sr. Dupont, tenha pagado por seus crimes.